Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Grande final da CBFB, vem aí, nome da corporação, Banda Marcial de Milas e Abrantes, siga, Tonesa, data de fundação, 4 de junho de 1985, endereço, rua Alisson Vedas, número, bairro, Vila de Abrantes, cidade, que é o Passarim Maria, presidente, e Divanildo dos Pertos, instrutor de OVNINA, Divanildo Santos e Aniel Silva, reagente, Adelson Lemos, Mó, Alê Silva, coreógrafo, Alê Araújo, Baliza, Milena de Jesus, Balizador, Ícaro Querido, agradecimento, agradecemos a Deus, a Prefeitura de Camarçari, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, e aos nossos alunos, pois, eles são a nossa essência, Bodeva, patrimônio cultural e imaterial de Tebaçari. Mensagem, uma grande história é feita de grandes desafios, e são conquistados com grandes reformas nossos, formados de grandes sonhos. sem a música, a vida seria um erro. Para encerrar, o sexto, grande final da CPSB, com vocês, Para vocês, para vocês, para vocês, Feliz um evangelho! Começam um evangelho! O que é isso? 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 O que é isso?